Quando oiei a terra dentro Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai Por que tamanha judiação? Que prazeiro, que fornaia Nenhum perdi plantação Por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede e meu alação Por falta d'água perdi meu gado Morreu de sede e meu alação Em ti mesmo a alça branca Bateu as astucetão Então eu disse adeus roxinha Guarda contigo meu coração Então eu disse adeus roxinha Guarda contigo meu coração Deluco 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 Doa Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Eu te asseguro Não chore não Que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore não Viu que eu voltarei Viu meu coração Quando vê-te Do teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore não Viu que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore não Viu que eu voltarei Viu meu coração Viu que eu voltarei Viu que eu voltarei Viu que eu voltarei A CIDADE NO BRASIL